O Índice Geral de Preços Mercado e GPM subiu 0,45% em dezembro, após queda de 0,56% em novembro. Com isso, o indicador conhecido como inflação do aluguel fechou o ano com alta de 5,45%. As informações são da Fundação Getúlio Vargas, divulgadas nesta quinta-feira. De acordo com a FGV, apesar de ter fechado o ano em alta, o IGPM acumulado foi menor que o de 2021. Um bom resultado, segundo o economista e conselheiro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, Carlos Caixeta. Esse é um valor relativamente baixo, se comparado principalmente com o ano de 2021, porque esse mesmo IGPM, em 2021, ficou em 17,78%, ou seja, mais de três vezes o que a gente está vendo em 2022. Então, de modo geral, nesse ano, a gente está vendo uma redução geral em todos esses grandes itens que comproem os preços, tanto do produtor, quanto do consumidor, quanto na construção civil. Para 2023, o economista acredita em uma queda no IGPM. Para 2023, a não ser que ocorra um evento muito grave, uma grandeada, quebra de safra, que prejudique os preços dos alimentos, esse índice deve seguir reduzindo, estabilizando em torno de 4% a 4,5%. O IGPM é chamado de inflação do aluguel por ser usado como idexador para reajustar contratos de locação. Ele é calculado a partir de outros índices, o índice de preços ao produtor amplo IPA, o índice de preços ao consumidor IPC e o INCC, Índice Nacional de Custo da Construção. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaína Oliveira.